Afinal, o que você precisa fazer para se valorizar e se amar? Busque se desenvolver. Se você está em evolução contínua, você olha e fala assim, cara, olha como eu melhorei, minha amiga, olha como eu venho me desenvolvendo. Isso só vai ajudar você a se gostar ainda mais e a se valorizar. E óbvio, seja grato. Seja grato por aquilo que você tem, seja grato pelas qualidades que você tem, seja grato pelas oportunidades que você tem de se desenvolver. Porque eleve o seu nível de gratidão. Quando você eleva o seu nível de gratidão, a química que os seus neurotransmissores libera é a química da serotonina e da endorfina. E isso vai te ajudar a ficar muito mais feliz. Muito mais feliz, você se gosta muito mais. E vamos começar aqui, exercendo já, agora, a gratidão. Conta pra mim duas coisas pelas quais você é grato. Gratidão é o poder. Conta pra mim duas coisas que você é grato. Já coloca aqui nos comentários e mais. Deixa aí, hashtag gratidão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho